Dorme, fecha este olhar Entardecente Não me escutes nostálgico a cantar Pois não sei se feliz ou infelizmente Não me é dado beijando te acordar Dorme, deixe os meus cantos delirantes Dorme, que eu olho o céu a contemplar A lua que procura diamantes Para o teu lindo sonho ornamentar Na serpente de seda dos teus braços Alguém dorme de todos sem saber Que eu vivo a padecer E o meu coração Feito em pedaços Vai sorrindo ao teu amor Mascarado dessa dor No teu quarto de sonho De perfume Onde vive a sorridão do coração Que é teatro da ilusão Dorme junto a teus pés O meu ciúme Enjeitado e faminto Como um cão Onde vive a sorridão do coração No teu quarto de sonho Injeitado e faminto Injeitado e faminto Como um cão Onde vive a sorridão do coração